No Centro de Reabilitação de Bacabal, os pacientes que necessitam do tratamento de fisioterapia pode levar o encaminhamento feito pelo médico diretamente ao Centro de Reabilitação, onde será feita a triagem e é feita uma análise do caso, através do qual os profissionais no Centro de Reabilitação definem o tratamento mais indicado, posteriormente o agendamento do atendimento às pessoas que buscam atendimento. Dona Socorro estava com problema nos pés após algumas sessões, já sente melhoras. Já é a segunda vez que eu venho, agora nessa etapa estou com 10 dias amanhã. O que a senhora sentia nos seus pés? É queimando o salado dos pés. E agora, depois que a senhora veio aqui para o Centro de Reabilitação, o que melhorou para a senhora? É, melhora um pouco, né? Melhorou mais? É, porque está há poucos dias ainda. E a senhora já sentiu melhoras já? Já, sou bem atendida e está bom. E o atendimento aqui das meninas, como é? Ah, é ótimo. Profissionais? Me tratam como uma princesa. Essa outra paciente sentia fortes dores nas pernas. Às vezes, não conseguia nem caminhar. Após várias sessões de fisioterapia, ela já dá os primeiros passos. Depois que a senhora começou a fazer a fisioterapia, o que mudou? Mudou muita coisa, que eu nem enrolaria a perna assim, ó. Eu já enrolo já a perna. Para mim, me vestir era uma luta. E aí, eu estou bem melhor. Agora, com 20 dias, é que você... Vai fazer 20 dias amanhã. E já melhorou muito? Já, já. Como é o atendimento aqui? Para mim, é bom. A menina atende a senhora bem? Bem, bem. Foi difícil a senhora marcar uma consulta para cá? Não, não foi difícil, não. Porque a minha menina foi quem veio. Marcou, não precisou dormir em fila? Não, não. Não dormi em fila, não. Só que ela veio cedo, né? Cedo, né? E marcou aqui. É, e marcou. Valeu a pena vir para cá? Valeu. Tratamento humanizado aos pacientes é uma das marcas da administração do prefeito Edivan Brandão. O que a senhora sentia? Dor no joelho. Dor no joelho? É. A senhora já está com quantas sessões aqui? Umas 15. 15 sessões. E o que mudou após a senhora começou a fazer aqui esse tratamento aqui no centro de reputação? Melhorou. Melhorou muito? Melhorou, sim. Já as dores diminuíram, não acabam, não. Diminuíram. E como é o atendimento daqueles funcionários aqui? São maravilhosos. São bons. Tudo é educado. Manda sentar, manda ir sentar para fazer a aplicação. São legais. Os fisioterapia são legais. Como é que ela trata a senhora aqui? Bem demais. E a senhora, o que já melhorou tanto aqui depois dessa fisioterapia? Eu comecei a andar de bengala. Eu não andava de jeito nenhum. E agora já anda? Já. Chegou na cadeira de rodas? Foi. E agora? Estou andando de bengala. De bengala. Só no momento, me deu muito no braço. Mas já melhorou? Melhorei, foi muito. Nara, que tipo de tratamento você estava fazendo com a senhora? Ela é uma senhora que tem AVC. Ela é sequelada já há 14 anos. E ela já faz tratamento aqui já tem uns 12 anos. E a gente sempre faz cinésio nela. São os exercícios para fortalecer a musculatura dela. Para voltar a movimentação da perna, do braço. Onde ela tem uma limitação. E esses exercícios ajudam no fortalecimento da musculatura. Nara, o governo municipal está dando condições para vocês trabalharem aqui? Está, sim. Os equipamentos são adequados? São, são adequados, sim. É gratificante ver a alegria dessas pessoas, né? É, sim. Ela é uma paciente que não sabe ficar longe daqui. Ela quer fazer fisioterapia de segunda a segunda. Como é para você trabalhar aqui? É muito gratificante. A senhora fazendo a fisioterapia já melhorou? Melhorei. Ah, se não tivesse melhorado, diz que já tinha morrido. Porque doía demais. E o atendimento aqui? Bem, graças a Deus. É bem. E tem aí essas moças aí, tudo que atende muito bem, viu? Ela tem uma filha dela? É, tem aquela mais alta mesmo, que eu gosto dela. E a senhora, a senhora... A senhora já me doou bastante, né? Melhorei, graças a Deus. Graças a Deus. O que é sentir dor nas costas? Ah, meu irmão, não sei nem te explicar, porque eu chorei de dor. Chora de dor? Chora de dor. Mas agora não doeu mais, não. Assim, não. Para a coordenadora do Centro de Fisioterapia de Bacabal, o apoio da Prefeitura de Bacabal está sendo de fundamental importância para que os profissionais desenvolvam os trabalhos com os pacientes. E estão dando condições para que vocês possam atender essas pessoas? Estamos sim. A gente está com todas as aparelhagens. Tem o infravermelho, o TENS e o forno. E outras coisas aí. E outras coisas. Na parte de Cines, a gente tem toda a aparelhagem. Aqui, dá para ver aqui que muitas pessoas chegaram, uma em cadeira de roda, outras nem caminhavam e após fazer a fisioterapia já começaram a caminhar. Exatamente. Então, os pacientes que chegam reclamando de muita dor, mas com o tempo, é feito 10 sessões, aí é avaliado novamente se é preciso. Se for o paciente, continua o tratamento até ele se recuperar totalmente. Muitas deles aqui não tinham condições de pagar um tratamento como esse. Exatamente. A pessoa que precisar fazer fisioterapia, ele traz só o encaminhamento do médico e o cartão do SUS. Aí é feito o tratamento durante 10 sessões, aí faz novamente mais 10, se for preciso. O tratamento mais simples que tem aqui, que fosse particular, seria no torno de R$ 2.000, R$ 3.000. Exatamente. Porque é feito 10 sessões. Aí o fisioterapeuta, se precisar, tem que fazer mais, sai no mínimo esse valor. Então, o que é 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 que é